Olá, aqui é Frederico Ramos e eu vou mostrar aqui como é o melhor jeito de fechar o flange, a tampa e o flange dos equipamentos que eu fabrico. Como os parafusos são de nylon, eles não aguentam a pressão muito forte, então não use alicate, não use pano molhado. Para fechar, simplesmente encaixe, rode para sair fora aqui do buraco maior e entrar no buraco menor, ok? Depois encoste todos os parafusos de forma cruzada com a mão. Nada de alicate, só a mão, ok? Estão todos encostados. Agora, pressiona com o dedo embaixo e outro em cima, aperta e aperta e aperta. Cruzado, aperta, aperta e aperta. Aperta, aperta, aperta e aperta. Depois dá mais uma, vê se ainda tem alguma coisa frouxa. Claro que se pegar um pano, se pegar um alicate, ainda vai apertar, mas corre o risco de espalhar o parafuso. E o que precisa de acontecer é isso aqui, ó. O oringue tem que ficar levemente amassado. Isso aqui já é suficiente para vedar. Não precisa apertar mais que isso. Importante que o oringue esteja limpo, sem grão nenhum. Se estiver usando um reator de cálcio, jogar água no flange para lavar bastante. Qualquer sujeira vai atrapalhar a vedação. No mais, é isso. Obrigado.